Agora tem esquadrões para caçar bandidos em Copacabana, vai? É, Reinaldo. Após casos recentes de assaltos com agressões registrados em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, homens que se dizem moradores do bairro anunciaram a criação de grupos para tentar enfrentar os criminosos. Ontem à noite, vídeos mostraram grupos agredindo supostos ladrões. Quem acompanha o programa pelo Band News TV, pela live, pode ver essas imagens. Para quem está no rádio, são grupos de pessoas andando nas ruas, algumas cobrindo o rosto, que se dizem dispostas a fazer justiça por conta própria, pelas redes sociais. Os adeptos desse movimento afirmaram que os moradores estão desprotegidos nas ruas. Um deles, de Copacabana, que apoia esse movimento, postou o que denominou de chamamento nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, propõe a criação de um grupo de WhatsApp gigante capaz de criar pelotões, de acordo com a disponibilidade de cada integrante. Objetivo, colocar a ordem em Copacabana. Olha aqui. Vamos para a seguinte, Larissa, porque aí eu comento o conjunto. Vai. Sim, a Polícia Civil do Rio investiga a atuação desses grupos em nota. A corporação afirmou que tomou conhecimento de situação, da situação e que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. O secretário de Segurança Pública, Vitor César Carvalho dos Santos, no entanto, afirmou que o efetivo policial em Copacabana não será aumentado. Ele argumentou que o grupo já é monitorado pelas forças de segurança e disse que a tecnologia vai trabalhar para ajudar as polícias. O secretário também afirmou que o caminho certo não é combater o crime com o crime. Bom, não é. Definitivamente não é. Bom, em primeiro lugar, ver se essas pessoas são realmente moradoras de Copacabana. são realmente moradoras do bairro. Ou se há pessoas oferecendo serviços para os moradores. Presta atenção, ouve aqui, olho no olho aqui. As milícias começaram assim. O que a milícia oferece? Olha, eu vou combater o narcotraficante, eu vou combater o bandido. Para você. Vou enfrentá-lo. E aí a pessoa, em princípio, diz, opa, que bom. Ah, mas você vai ter que me pagar uma taxa. E... Ah, daqui a pouco eu tenho que controlar o transporte na sua região. Depois eu vou controlar o gato net. Depois eu vou controlar o gás. Tudo para enfrentar o narcotráfico. E, finalmente, eu percebi que a venda de cocaína é realmente uma mina de ouro. Então, agora eu vou controlar o tráfico também. Não estou dizendo que esses daqui sejam milicianos necessariamente. Eu preciso investigar o que eles são. Inclusive se são moradores de Copacabana. Porque isso... Vejam só. Para que isso aqui resulte num bando de branco musculoso que faz lutas marciais. Saindo em grupo na rua para bater em preto, não custa nada, Larissa. Pois é. E os moradores das comunidades, as chamadas comunidades que eu chamo de favela mesmo, Quando eles estão no asfalto, Muitas vezes é como se eles estivessem no lugar errado. O que você está fazendo aqui? Você não é daqui. Será que o cara precisa ser flagrado roubando alguém, batendo em alguém, Para ser intimidado? Será que isso resolve mesmo? Eles estarão em todos os cantos da cidade, Podendo resolver os problemas e tal. Ainda que resolvesse em Copacabana, Se há grupos organizados para assaltar, Então aí nós vamos para Ipanema, nós vamos para o Leblon. Vamos para outro lugar. Mas, Reinaldo, nessa sua consideração, Até agora você não falou dos moradores, Da fragilidade dos moradores. Estou falando. Agora. É claro Que muitos estão expostos A gangues. A grupos violentos. Mas aí quem tem de dar resposta, Quem tem de dar resposta é a polícia. Quem tem de ser cobrado é o governador, É o secretário de segurança pública, É a própria polícia. Aí sim. Porque isso aqui, Presta atenção, Isso aqui não resolve, Olha o Bênico que não resolve. Ou vou fazer grupos em toda a Copacabana. Não vai acontecer. Um, não resolve. Os assaltos continuam a não acontecer. Dois, Em breve, Se não já, Vão começar a cometer crime. Na presunção de que aquele ali que eu vi que é diferente de mim É necessariamente um bandido, É necessariamente um criminoso. Nunca isso foi uma resposta. Nunca. Esquadrão da morte começou assim E acabou na bandidagem. Milícia começou assim E acabou na bandidagem. Nas sociedades organizadas, Nas sociedades democráticas, Isso é um clássico da democracia, Quem tem o monopólio do uso da força, E na expressão de um sociólogo alemão chamado Max Weber, Quem tem o monopólio do uso da violência, Que é a expressão que ele usa, É o Estado. Se não vocês imaginem a circunstância Que muitos idiotas por aí pregam, Cada grupo se arma e se resolve. Até, né, Larissa, Que eles começam a lutar entre si. Com os pobres ficando No meio do fogo cruzado. Não, não caia nessa. Não caia na tentação de achar Que isso é resposta. Eu compreendo que exista muita gente indignada. Eu compreendo que as pessoas Fiquem absolutamente infelizes Porque não podem sair à rua, Não conseguem, na luz do dia, Dar dois passos, Sem que estejam sendo ameaçadas, Agredidas, assaltadas. Agora, nós não podemos partir do princípio De que o crime se responde com o crime. De que se enfrenta a bandidagem com mais bandidagem. Um dos principais problemas do Rio de Janeiro, Insisto, voltando ao começo do comentário, São as milícias. E as milícias começaram oferecendo proteção às pessoas. Até que se tornaram Ineficientes máquinas de matar. Em estado paralelo. Se transformaram em estado paralelo. Isso não resolve nada. Ademais, eu tenho uma pergunta. Que você tem de se fazer também. Porque você que está me assistindo Tem uma cabeça lógica. Você se faz perguntas. Você se questiona. Está me ouvindo aqui, inclusive, Para se fazer essas perguntas. E vai uma indagação para você. Do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar. Você tem tempo de sair por aí caçando as pessoas? Tem? Você tem tempo? Tem condições para isso? Pode não trabalhar para sair caçando bandido? Quem vocês acham que faz isso? De onde vem esse tempo livre? Como é que conseguem fazer? Vejam quantas questões estão Num troço que, aparentemente, Parece só Uma resistência legítima. E, no entanto, não é. E eu tenho o maior prazer De pensar isso junto com você. Tem de cobrar, sim. Do governo, da polícia. Tem que ter uma ação mais eficiente No Estado. Se tem pouca polícia, tem que fazer concurso. Para ter mais. Treinar melhor. Pensar uma outra forma de segurança De segurança comunitária Há muitos caminhos. Esse não é. Esse É a trilha Essa é a trilha pro abismo.